Música Em muitas vezes na vida do crente A luta é constante em seu caminhão E tem momentos que a prova é tão grande Que o crente pensa até em parar E quando as lágrimas molham teu rosto O inimigo diz pra ele desistir E quando pensa que está sozinho Tão desesperado só pelo caminho Jesus diz, meu filho, eu estou aqui A tempestade breve vai passar Jesus e o marco no meio do mar Ele é o piloto enquanto que o marco O crente tem vitória Passa com a palmeira quando o vento vem Ele arrasta a dor e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta a vitória Música 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 Quando a luta chega Jesus e o marco no meio do mar Ele é o piloto enquanto que o marco Crente tem vitória Crente tem vitória Passa com a palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta Vitória Vitória Vitória